No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês uma promoção que estava rolando do Ozone Elements 9 onde você podia fazer o download desse plugin de masterização incrível pra você ter aí no seu computador o plugin original de graça. Se você não assistiu, o link tá no card aqui passando, você volta lá e assiste, tenta baixar porque é uma oportunidade única. E hoje nós vamos falar sobre esse plugin. Eu vou mostrar pra você os parâmetros e funcionalidades do Ozone Elements 9. Nós vamos destrinchar esse plugin aí no vídeo de hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar. O canal vai completar um ano agora em abril. E após o sucesso do primeiro workshop, vem aí o workshop Grave Você Mesmo Express nº2. E nesse workshop abordaremos uma música um pouco mais pop, com uma levada mais no violão, no piano, uma música com timbres mais acústicos. Pra você que trabalha com outros estilos de música, aprender ainda mais um pouco sobre produção musical e faremos a gravação, edição, mixagem e masterização de uma música completa. O próximo workshop acontecerá nos dias 10 e 11 de abril. Serão 8 horas diárias, das 8 às 18, com intervalo entre meio-dia e 14 horas. As vagas são limitadas e o link já tá disponível aqui na descrição pra você fazer a sua inscrição. E se você quiser adquirir o conteúdo do primeiro workshop que passou, foram 18 horas de conteúdo, você também pode adquirir no link que tá na descrição do workshop 1. O link pra esse novo workshop tá aqui na descrição como Workshop Grave Você Mesmo Express 2. Esse segundo workshop vai estar pelo mesmo valor do primeiro, R$ 49,90. Mas se você é membro do canal, aluno do meu curso ou participou do primeiro workshop, você tem 20% de desconto e só pagará R$ 39,90 pra adquirir a sua vaga nesse segundo workshop. Vejo você lá. Agora, bora pro vídeo. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direto ao ponto pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu Home Studio. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Ozone Elements 9. Eu vou abrir ele aqui na tela do computador e vou mostrar pra você os parâmetros dele, as funcionalidades, quais são os segredos desse plugin tão incrível de masterização que tá gratuito por tempo limitado. Se você não acompanhou o vídeo de ontem, o link tá passando no card aqui na tela, tá na descrição também. Não perde essa oportunidade de pegar esse programa que custa aí uma média de R$ 600,00 totalmente na faixa, beleza? Então não vamos perder tempo não. Vamos direto pra tela do computador, onde eu vou te mostrar tudo sobre o Ozone Elements 9. Bora lá. Eu tô com o Ozone aberto aqui, ó, numa faixa mixada, tá? Que é a faixa da música que eu mixei no meu primeiro workshop aqui do canal, pra poder destrinchar um pouquinho pra vocês quais são os parâmetros aqui, né? Quais são todas as funções que tem no Ozone 9 Elements. E aqui nós temos basicamente três abas, olha. A aba Equalizer, que é um equalizador. A aba Imager, que é uma parte muito legal onde você pode alterar a imagem estéreo da sua mixagem. E tem o Maximizer, que é um limiter onde você consegue basicamente trabalhar aí com os volumes pra você alcançar um volume comercial na sua faixa, na sua mixagem, na sua masterização. Então aqui nós temos essas três abas, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Você pode habilitar ou desabilitar cada uma delas nesse botão aqui, ó. Tá habilitado, agora eu desabilitei todas as três. Às vezes você quer usar só o equalizador, ou às vezes você quer usar só o limiter, e você tem essa opção fazendo isso. Uma outra opção que você tem também é embaixo aqui, você tem a opção de solo, ó. pra você solar cada um desses plugins, né, que vem nessa cadeia aqui, cada um dos efeitos na cadeia. Embaixo dessa parte de solar, você tem presets individuais pra cada um deles, olha. Nessa parte aqui, olha, você tem alguns presets de equalização, ó. Analog Mid-Range, Analog Warmth, Bass Boost, enfim, tem alguns presets aqui pra você utilizar no equalizador. Também tem aqui na parte de imagem, ó. Tem também no limiter, tá? O que é muito legal. Uma série de presets individuais pra cada parte da cadeia. Caso você queira mexer somente em uma, ter um padrão pra começar, né, e não sabe por onde começar, você pode começar pelos presets. Tem também aqui presets gerais, olha. Aqui é uma aba de presets gerais, onde você tem aqui uma gama imensa de pré-definições, né, em que ele vai mexer nos três parâmetros ao mesmo tempo, tá? Nos três plugins da cadeia aqui, ó. All Purpose Mastering, quer dizer, pra todas as propostas, né, de masterização. Aí você tem aqui Adaptive Dynamics, tem All Forward, ou seja, tudo pra frente. Clean Limiting, ou seja, uma limitação Clean, Clean Low Ends, Clear Transients. Tem várias coisas aqui. Full Master, tem vários tipos de masterização aqui, né. Claro que tá tudo em inglês, obviamente. Você precisa ou saber inglês ou de uma tradução aí no Google pra você entender qual é cada um desses presets. Tem aqui também, ó, Genry Specific Mastering, que quer dizer masterização para gêneros específicos. Alternativo, Jazz Contemporâneo, Country Pop, Electronic Folk, tem tudo aqui. Rock, Dance, R&B, Pop. Então, quer dizer, você já tem aqui uma pré-definição pra masterização, caso você não saiba por onde começar na masterização, né. Então, você já pega isso aqui como um ponto de partida. E tem também presets para instrumentos, porque o Ozone 9, apesar de ser um plugin focado mais na masterização, ele também serve pra você usar em grupos, tá. Em Bus Groups, né. Em grupo de bateria, em grupo de guitarra, em grupo de voz, grupo de sintetizadores. Então, você tem aqui, ó, presets focados para grupos, tá. O que também é algo bem interessante. Então, são três categorias de presets aqui. que, com certeza, em algum momento, alguma delas vai te ajudar e vai facilitar o seu trabalho. E aí, tá gostando do vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então, ativar o sininho e não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação no seu celular pra não perder nenhum conteúdo como esse que você tá vendo no vídeo de hoje. Dando sequência ao que nós temos aqui no Ozone pra trabalhar, falando um pouco mais sobre as facilidades que o Ozone tem, ele tem aqui um Master Assistant, que nada mais é do que uma masterização automática, um assistente de masterização. Você clicando aqui, você pode colocar a sua música pra tocar, o programa vai analisar o que sua música precisa e vai fazer uma masterização automática. É bom? Não é ruim. Funciona muito bem. Eu prefiro trabalhar manualmente, porque eu acho que toda a parte de mixagem, toda a masterização é um processo criativo e um processo artístico. Então, por mais que você tenha uma máquina ali, um sistema que faça uma leitura baseada em algoritmo, e consiga trazer uma resposta bacana pra música, eu acho que você perde um pouco da parte artística da coisa quando você trabalha dessa maneira. É claro que nós estamos falando aqui com você que tá começando, que é intermediário, né? Nem todo mundo ainda tem a capacidade técnica e nem os ouvidos apurados pra fazer uma masterização perfeita. Então, se esse é o seu caso, você pode usar um assistente de masterização aqui e ele vai fazer uma masterização legal pra você. Vou mostrar como é que funciona, tá? Você clica aqui em Master Assistant e aqui ele te faz uma pergunta. Pra onde você pretende ir? Primeiro, a intensidade da masterização. Se você quer algo que não seja muito agressivo, né? Que não mexa muito na mixagem, ou se você quer algo que mexa mais, que seja mais alto, mais volume, mais pressão. Então, você escolhe aqui se você quer low, medium ou high. A intensidade, tá? Da master. E aqui você tem o destination. Se você quer uma masterização pra streaming ou uma masterização pra CD, porque são coisas diferentes, tá? São formatos e volumes diferentes. Então, vou deixar aqui no padrão, em médium, vou deixar streaming, tá? E vou clicar em Next. Aqui tá escrito, ó, para melhores resultados, toque a parte mais alta da sua faixa. Beleza? Então, eu vou clicar em Next, vou pôr pra tocar o refrão, que é uma das partes mais altas da faixa, pra poder ele ouvir, e a partir daquilo que ele estiver ouvindo, ele ver o que tá faltando e masterizar automático pra mim. Vou clicar aqui em Next, e vou pôr pra tocar. Esperando você tocar o áudio. Então, vambora, vamos tocar. Pronto, dei um ok, e ele fez uma masterização aqui, básica, padrão, baseado nas configurações que eu pedi ali. Então, olha, ele deu uma aumentada aqui nos médio-graves, deu uma diminuída aqui nos agudos, nos médio-agudos, e deu um boost aqui na parte mais aguda da música. Então, a música que era assim, ó, deixa eu desabilitar aqui o ozônio. Ficou assim. Mais uma história Dessa vez É o lugar que sou Beleza? Bem interessante, né? Bem interessante o trabalho que o ozônio faz. É claro que isso é uma coisa básica, eu não utilizaria dessa forma, mas é uma boa opção, caso você não saiba por onde seguir, qual caminho seguir. Então, vamos agora aqui as características de cada uma, cada um dos itens dessa cadeia. Aqui em Equalizer, você tem aqui duas opções, olha, a opção de você mover assim, de uma forma mais intuitiva, tá vendo? Ou essa opção aqui, que é uma opção mais clássica, né, que a maioria dos plugins de equalização tem, né, que você regula aqui o Low Shelf, você tem as bandas, né, que tem oito bandas, e você regula por aqui também, a frequência que você quer, o quanto de ganho, o kill, né, da banda, né, o tamanho do Bele ali, no caso. Então, aqui é uma configuração um pouco mais, vamos dizer assim, mais padrão, né, tanto é que tem até um símbolozinho do global aqui, né, que é o mais utilizado mesmo. Isso na parte do Equalizador. Então, é um Equalizador de oito bandas com essas duas formas de trabalhar. Tem aqui também uma opção Analog ou Digital. Para você ter uma equalização com uma simulação analógica ou Digital. Pelo menos é o que parece aqui. Quando você coloca na Analog, você repara aqui que a linha do Equalizador, ele muda, ó. Quando é Digital, fica um pouco mais reta, tá vendo? Então, você tem algumas nuances aqui na diferença, algumas diferenças entre o Analog e o Digital. Aqui você tem três configurações. Estéreo, onde você vai trabalhar a equalização total da música em estéreo, né? Mid-Side, que você vai trabalhar aqui separadamente o centro e os lados, né? O Mid e o Side, onde você pode configurar a equalização de forma individual do meio, do centro e dos lados. E tem Left-Right, onde você trabalha a esquerda e a direita individualmente, fazendo uma equalização diferente para cada um deles. Então, são três opções diferentes, bem interessante aqui no Equalizador. Aqui, nós temos o volume de entrada e o volume de saída, tá? São dois volumes diferentes, olha, que trabalham esquerda e direita entrada, esquerda e direita saída. Caso você queira trabalhar os volumes individuais da esquerda e da direita, você pode tirar esse link aqui, esse elo, né, que tem aqui, essa corrente, que é um elo aqui, e aí você trabalha individualmente cada um dos volumes. Eu aconselho a trabalhar os volumes sempre agrupados assim, tá? Linkados. Aqui em cima, você tem uma série de tipos de detecção, né, de volume diferentes, olha. Você tem RMS, PIC, RMS mais PIC, K-Systems, Single PIC, Momentary, Short Term, Integrated. Então, você tem aqui uma gama incrível, né, de Matter Options, né, de opções de medição, né, que é algo bem interessante também, caso você queira verificar o nível de volume em outros medidores, né. Tem aqui um Bypass, onde você simplesmente dá um Bypass em todo o programa, né, ó, você repara que ele dá um Bypass em tudo, um Bypass geral. Tem o Mono, onde você ouve toda a configuração em Mono, pra você saber como é que tá suando a sua masterização em Mono. Tem o Game Match, que ele automaticamente mantém o ganho da música quando o Bypass tá ativado. Porque dessa forma você consegue ouvir também como é que tá a configuração no mesmo volume da Mix e da Master. Por quê? Porque por muitas vezes o nosso ouvido, ele fica tentado a achar que o que é mais alto soa melhor. E na verdade não é isso. Quando você coloca os dois no mesmo volume, você percebe a diferença que tá fazendo a Mix e a Master, entendeu? Além, obviamente, do volume que o Limiter vai dar. Então assim você consegue comparar a Mix e a Master de forma igual, os dois com o mesmo padrão de volume. Você consegue comparar os dois pra ver o que que tá acontecendo, além, obviamente, do volume em questão. Por fim, você tem aqui a opção Swap, que nada mais é do que inverter o Left e o Right. Você consegue fazer a esquerda ir pra direita e a direita ir pra esquerda. E aí você perceber como é que soa melhor a sua Master. Bom, então esses aqui são os parâmetros iniciais. Aqui você também tem como voltar a última ação que você fez. Tem aqui como você pegar o histórico de tudo que você fez e voltar pra poder você verificar como é que tava antes e como é que tá agora. Olha, tem um histórico desde o início do que eu fiz aqui, mostrando pra vocês. Inclusive, quando eu fiz o Master Assistente, eu posso voltar naquele momento e escutar. Então quer dizer, você tem um controle total, né, do que você tá fazendo aqui. tem aqui a parte que é a parte de opções, né, opções do Ozone, onde tem opções gerais, opção de espectro, opção do equalizador, opção do imagem e opção do Matter, né. Então você tem tudo aqui, aqui você controla todas as configurações do Ozone Elements. E aqui você tem um help, né, tem aqui a parte de ajuda do programa, caso você tenha alguma dúvida, para alguma dúvida específica, você consegue procurar aqui no ajuda. Então essas são as configurações aqui da página 1. Vamos à página 2 aqui, que é o Imagem. Faça parte do nosso grupo no Telegram, por lá eu troco uma ideia com a galera, a gente debate informações, a galera tá sempre trocando figurinhas por lá, todo o conteúdo do canal eu também envio pra lá, enfim, nós estamos criando uma comunidade muito bacana lá no Telegram e vai ser muito legal contar com a sua presença. O link tá aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Se junta a gente lá no Telegram que você não vai se arrepender. No Imagem, eu vou abrir ele aqui, você também tem duas opções de visualização. Você tem aqui a opção de visualizar a imagem pelo traço de correlação, né, entre o Left e o Right e você tem aqui a visualização do espectro estéreo. Vamos testar as duas pra gente ver a diferença. Olha só. Mais uma história dessa vez eu vou mudar quem sou por ninguém que sou bem comum são opções bem diferentes onde você vai fazer as verificações aí do estéreo da música. Aqui você tem uma opção que é quanto mais você aumentar aqui que é o Width, né, quanto mais você aumentar mais você vai jogar pros lados o estéreo da música e quanto mais você diminuir mais você vai jogar pro centro, tá? E aqui você tem um Stereo Eyes que é basicamente é uma opção em que você consegue pegar uma faixa mono e dar uma jogar ela pros lados, tá? Igual quando eu faço com violão manualmente ou com a guitarra que eu copio e eu jogo um pouquinho ela pra trás né, alguns milissegundos pra poder dar a sensação de estéreo aqui você pode fazer isso de forma automática pegar uma faixa mono sei lá uma guitarra mono jogar esse plugin e utilizar o Stereo Eyes ele vai transformar a guitarra em estéreo utilizando essa opção aqui, tá? Aqui você também tem três medidores né tem três visualizações diferentes do estéreo da música o Polar Sample o Polar Level e o Liségio vamos ver as três pra gente entender a diferença mais uma história dessa vez eu vou mudar quem sou por ninguém são três visualizações diferentes do nosso do nosso panorama estéreo aqui e a gente na medida que vai mexendo aqui no Width isso vai mudando e você vai percebendo que o som vai se expandindo tá? então essas são as configurações aqui da parte de espectro de estéreo tá? então aqui são as configurações do espectro de estéreo aqui nós temos o Maximizer que é o limiter do Ozone que é muito 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 interessante aqui no limiter assim como em todas as outras opções né? no Imager no Equalizer você tem duas opções diferentes de visualização aqui tá? do analisador aqui você tem a opção do analisador de espectro né? e você tem a opção de ver o Gain Reduction né? o traço aqui do quanto está reduzindo de ganho pelo limiter tá? são dois visualizadores diferentes aqui nós temos dois modos de limiter o IRC1 que ele basicamente é é o que a gente chama de curto e grosso tá? ele faz uma limitação grosseira mesmo a fim de você trazer o máximo de pressão sonora possível e aqui no 2 o IRC2 ele faz uma uma limitação né? um controle mais clean tá? mais limpo do som preservando os piques né? preservando os picos da música então você trabalha aqui de acordo com a sua necessidade se você quer o IRC1 e o IRC2 embaixo nós temos uma opção muito legal que é o Learn Threshold o que acontece? você bota aqui um alvo né? Target é um alvo que significa alvo você coloca aqui quantos lufs você deseja como alvo e coloca a música pra tocar clicando aqui no Learn Threshold e o Ozone ele vai buscar em qual momento o quanto de Threshold você precisa pra alcançar um padrão dos lufs que você colocou como alvo então o que eu vou fazer? vou voltar aqui pro padrão do Ozone eu voltei pro zero resetei e vou mostrar esse Learn Threshold trabalhando menos 14 lufs é o padrão das plataformas de streaming hoje tudo é baseado nessa faixa de volume menos 14 lufs então aqui vou deixar o Learn Threshold ativado e você vai ver o Threshold se movendo de acordo com o padrão que eu quero que é menos 14 lufs olha só mais uma história dessa vez eu vou mudar quem sou por ninguém estou bem como estou e o que que isso faz? isso faz com que a minha música fique sempre batendo em menos 14 não tenha variação por exemplo se eu se eu quero botar uma música para as plataformas de streaming ele vai manter essa música no volume de menos 14 o tempo inteiro então ele não vai não vai ter aquele lance de às vezes ele pula para menos 13 às vezes ele cai para menos 15 a parte mais a parte mais calma da música a parte com menos pressão sonora ele vai diminuir o Threshold para aumentar o volume e a parte mais alta da música ele vai aumentar o Threshold para diminuir o volume manter tudo no mesmo padrão de volume isso aqui é extremamente interessante aqui em True Peak que é uma outra coisa muito interessante aqui está dizendo assim limite o volume o level que é o volume dos picos reais para preservar o clipping num som analógico então o que você tem que fazer você tem que diminuir aqui dar um limite de vamos supor assim menos 1db porque por mais esse aqui é o que o pessoal trabalha hoje que por mais que você aumente aqui com Threshold você tem que deixar uma margem para caso o pico passe ele não bata mais que 0db e não clipe o som então menos 1db é uma margem legal aqui você tem um controle de ataque e release de tempo do Maximizer então você controla a velocidade com que ele vai reagir ao seu som se você quer rápido ou se você quer lento aqui em Stereo Independence você pode trabalhar a independência do estéreo com relação aos transientes mais independente vai ser a limitação dos transientes em estéreo por exemplo se você deixar em 0 aqui quando o transiente bater na esquerda ele vai limitar o som também da direita entendeu e se você aumentar isso aqui a 100% se um transiente bateu na direita ou na esquerda ele não vai interferir na limitação da outra faixa ele vai deixar o outro lado mais alto do que o que bateu o transiente então você tem que ter um controle disso aqui um equilíbrio para ver o quanto é interessante você deixar eles trabalhando individual ou trabalhando juntos tá e aqui por fim você tem o Transient Emphasis que isso aqui controla a quantidade de ênfase que é dada aos transientes no processo de limitação então quanto maior isso aqui mais controle você vai ter dos transientes e quanto menor mais você vai deixar os transientes terem ênfase no processo de limita então é basicamente essas as funções do Ozone 9 Elements eu dei uma destrinchada geral no plugin para vocês mostrei cada um dos parâmetros cada um dos botões para que eles servem e no próximo vídeo eu vou mostrar como eu trabalho como eu vou masterizar uma música utilizando o Ozone 9 Elements e aí gostou desse vídeo? deixa aqui nos comentários a sua opinião a sua opinião é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal e se você gosta do canal já é inscrito no canal e quer ajudar o canal a continuar crescendo faça parte do clube de membros do canal clicando no botão seja membro que está aqui embaixo no vídeo ou no link que está na descrição você ajuda o canal por apenas R$ 6,99 e recebe benefícios exclusivos como vídeos exclusivos lives exclusivas um grupo para membros no whatsapp onde eu tiro as dúvidas da galera escuto as mixagens de vocês dou a minha opinião a respeito dos trabalhos de vocês além de descontos nos meus workshops e cursos aqui do canal faça parte do clube de membros e receba todos esses benefícios e se você quer aprender um pouco mais sobre produção musical o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música está disponível com o link aqui na descrição pela plataforma Hotmart lá eu ensino o Beabal passo a passo para você aprender a produzir a sua música em casa com a melhor qualidade possível desde o processo de gravação de uma música até a finalização e distribuição dessa música para as plataformas de streaming o valor é bem acessível por apenas R$99,90 você vai ter acesso a mais de 20 horas de conteúdo eu tenho certeza que ao completar o curso você já vai saber gravar a sua música com qualidade faça parte do curso você também sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu R$99,90